Oi menina cheirosa Corvinha e churro coisa gostosa Porque você me judia assim Oi coisa fofinha Quero que seja somente minha Quero que viva só para mim Coisinha da minha vida Minha cachaça preferida Não posso te esquecer Você vive dentro de mim Me torturando pra ver meu fim Deixe-me entrar dentro de você Vou entrar no seu coração E vou machucar pra ver quanto é bom Você vai chorar, você vai sofrer Vou deixar você sem dormir Você vai penar sem poder sorrir Não vai conseguir me esquecer Oi menina cheirosa Corvinha e churro coisa gostosa Porque você me judia assim Oi coisa fofinha Quero que seja somente minha Quero que viva só para mim Oi menina cheirosa Corvinha e churro coisa gostosa Porque você me judia assim Oi coisa fofinha Quero que seja somente minha Quero que viva só para mim Música 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 Legenda Adriana Zanotto